A polícia tem em mãos mais um caso que pode revelar crime passional em Linhares. No último sábado, dia 21, a jovem Letícia Soares Bastos, de 20 anos, estava em casa no momento em que foi surpreendida, supostamente, por um ex-namorado na rua Alfredo Rigoni, bairro Planalto. O homem entrou na casa dela e disparou vários tiros que atingiram perna e cabeça da vítima. A polícia coloca o ex-namorado como principal suspeito. De acordo com as informações, ele tentava reatar um relacionamento. As primeiras informações que temos é de que o ex-namorado dela procurou ela, tentando reatar o relacionamento, e ela não teria aceitado. O que provocou a ira, a indignação do namorado que reagiu com os disparos e ferindo-a mortalmente. De acordo com o histórico oficial da Polícia Civil, Letícia estava em casa quando o matador chegou à sua residência. Estava em casa, o ex-namorado dela chegou, chamou por ela, ela o atendeu, e após conversarem um pouco, foi que ele, então, efetou os disparos. Um levantamento está sendo feito sobre a possibilidade de vida pregressa do matador. As informações que temos são bem concretas, né? Porém, temos que formalizar isso. E estamos agora já ouvindo os familiares da vítima, a fim de colocar tudo isso, deixar tudo formalizado, para podermos pedir o quanto antes a prisão do autor. Os trabalhos de hoje se baseiam em colocar os investigadores em campo para levantar outras informações, e pedir oficialmente a prisão do principal suspeito. A prisão dele não foi pedida porque o fato ocorreu no final de semana, em que até mesmo o plantão judiciário, o juiz, quem tem competência para expedir o mandato, funciona de plantão, e dificilmente a gente consegue esse tipo de ação. O inquérito também não pode afirmar que está fechado, porque tudo inicia a partir de agora. As primeiras declarações são colhidas hoje, então, hoje cedo, já vamos agilizar isso para terminar e concluir o quanto antes. Obrigado.